Nós estamos sendo olhados pelo mundo como um país que pode mudar a história, sabe, da questão energética no planeta Terra. O Brasil pode ser para o mundo da energia limpa, aquilo que a Arábia Saudita foi para o mundo do combustível fóssil. Porque ninguém pode competir com o Brasil na produção de energia. Então, aquilo que o Haddad fala, o cara que quer produzir aço, sabe, com energia limpa, vem para o Brasil. A Alemanha quer produzir, a França quer produzir, os Estados Unidos, vem para o Brasil. Aqui nós temos, sabe, garantia jurídica, garantia social, nós temos previsibilidade das coisas, temos terreno e temos condição de produzir a maior quantidade de energia limpa do mundo. Portanto, nós vamos desenrolar a vida do Brasil, isso que é importante. Nós estamos falando de desenrolar a sua vida pessoal, nós vamos desenrolar o Brasil. Eu quero que vocês me cobrem quando chegar o final do meu mandato em 2026. Eu quero que vocês façam a comparação do Brasil que nós herdamos, do Brasil que nós vamos entregar para a sociedade brasileira. Porque a gente vai mudar a história desse país. E aí Legenda Adriana Zanotto